Em primeiro, quero cumprimentar o querido amigo governador do Estado do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral. Quero cumprimentar o amigo e companheiro, o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Eu tinha sido informado que o ministro Celso Amorim iria estar presente, mas não veio. Quero cumprimentar o ex-ministro secretário-geral da Presidência da República, o companheiro Luiz Dulce. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Luiz Fernando Pesão, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Lindbergh Farias, senador da República. Cumprimentar o nosso querido amigo, o mirante de esquadra Júlio Soares de Moroneto, comandante da Marinha. Quero cumprimentar o companheiro amigo general de ex-martins Pérez. Cumprimentar o nosso querido companheiro brigadinho do ar Juniti Saito, comandante da Aeronáutica. Quero cumprimentar o general de ex-ex-ex-ex-io José Carlos Dinar, de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Quero cumprimentar o general de ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Quero cumprimentar demais autoridades civis e militares aqui presentes, meus companheiros e minhas companheiras. Não é difícil e não será difícil falar do futuro do Brasil. Eu nasci há 65 anos atrás e já naquele tempo a gente ouvia dizer que o Brasil seria o país do futuro e que o Brasil seria o celeiro do mundo. E muita gente durante muito tempo acreditou nisso e muita gente nasceu e morreu sem ver o Brasil se consagrar enquanto o país do futuro. E eu penso que a nossa geração vive hoje um momento ímpar da história do Brasil, um momento promissor e extraordinário e um momento que nós pensávamos viver em outros momentos atrás. É importante lembrar que entre 1950 e 1980 o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Entretanto, quando o IBGE começou a divulgar os dados do Brasil dos anos 80, a gente percebia que o Brasil tinha ficado muito mais rico e que o povo tinha ficado muito mais pobre. Depois o Brasil entrou numa fase, que foi uma fase importante, a do investimento em infraestrutura que se deu no último momento do governo Geisel. Eu digo sempre que foi exatamente no governo Geisel o último momento em que esse país pensou a fazer investimento em infraestrutura. E por conta da ousadia do Geisel querer fazer investimento em infraestrutura, o Brasil tomou muito dinheiro emprestado em dólar, que estava muito barato, a 3% ao ano. E quando o Brasil se endividou, o Paul Volcker, para resolver o problema da economia americana, aumentou o juros de 3% para 21%. E nós ficamos duas décadas com uma dívida impagável e que significou um retrocesso não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo. Por que é que agora nós estamos vivendo um momento de ouro? Nós estamos vivendo um momento de ouro porque as coisas estão acontecendo muito menos por decisões de outros e muito mais por decisões soberanas e democráticas do próprio povo brasileiro. Eu queria que vocês atentassem para uma coisa simples, mas que mostre um pouco o que foi o Brasil, o que era o Brasil e o que pode ser o Brasil. Vocês estão lembrados que a primeira ferrovia construída no Brasil, ela foi a ferrovia Estrada de Ferro Mauá, Sérgio Cabral, inaugurada por D. Pedro II em 1854. Tinha apenas 14 quilômetros de extensão e ligava o porto de Estrela, situado ao fundo da Baía da Guarabara, a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis. Portanto, em 1854, a gente fez o primeiro trecho de ferrovia de 14 quilômetros quadrados. Bem, desde então, as coisas mudaram e mudaram muito. Em 1907, o Brasil já tinha 17 mil quilômetros de linha de trem. Em 1922, estávamos com 29 quilômetros. Em 1950, com 37. E quando houve o processo de privatizações, nós já estávamos com 39 mil quilômetros de ferrovia. Hoje, nós estamos exatamente com a quantidade de quilômetros que nós tínhamos em 1922. Hoje, nós temos exatamente 29 mil quilômetros. A mesma quilometragem de ferrovias que nós tínhamos em 1922. Isso porque, com a introdução da indústria automobilística no Brasil, houve quem resolvesse tomar a decisão de dizer que o fato de nós termos carro, termos indústria automobilística, termos rodovia, nós teremos que destruir as ferrovias. Quando, na verdade, o país poderia viver tranquilamente com os dois. E nós não precisaríamos ter destruído aquilo que nós já tínhamos construído. Mas, para não ficar apenas na indústria da ferrovia, vamos pegar a indústria naval brasileira, que é uma coisa que aqui o Moro Neto conhece mais. A indústria naval brasileira, na década de 50, era a segunda indústria naval do mundo. A gente perdia apenas para o Japão. Em 2002, quando eu cheguei à presidência da República, a indústria naval brasileira, que era a segunda do mundo, e que tinha, na década de 70, 50 mil empregos, tinha apenas 1.900 trabalhadores trabalhando na indústria naval. E quem é do Rio de Janeiro sabe que, mal e porcamente, os trabalhadores dos estaleiros faziam manutenção nas coisas velhas e enferrujadas que estavam atracadas nos portos do Rio de Janeiro. Vocês todos estão lembrados da guerra política que nós compramos em 2002 para afirmar que era possível recuperar a indústria naval, para afirmar que a Petrobras poderia produzir as suas sondas e as suas plataformas aqui no Brasil com uma quantidade de componentes nacional maior. E hoje, passados apenas oito anos, nós já temos mais de 50 mil trabalhadores na indústria naval e estamos pensando, quem sabe, em termos aqui, estaleiros não apenas no Rio de Janeiro, mas estaleiros no Rio Grande do Sul, estaleiros em Pernambuco, estaleiros na Bahia, estaleiros no Ceará, estaleiros em São Paulo, porque o Brasil está com a disposição de disputar com os grandes, sabe, construtores de embarcações, sondas e plataformas, o Brasil está disposto a disputar esse mercado e não ficar importando mais navios da China ou plataformas de Singapura, ou da Coreia, ou da Noruega. Eu citei esses dois exemplos de indústrias que o Brasil já teve um papel extraordinário para mostrar que destruir um país é mais fácil do que construir, muito mais fácil. Destruir um país é apenas dizer que não quer fazer as coisas, dizer que não temos tecnologia e dizer que é mais barato importar. Eu lembro de uma briga que eu tive com a Petrobras no começo do governo. Se a Petrobras tivesse que tomar decisão apenas enquanto empresa, pensando apenas na contabilidade dela, era correto a Petrobras importar sonda, era correto a Petrobras importar plataforma, se ela estivesse pensando só nos interesses econômicos e financeiros da empresa. Acontece que uma empresa como a Petrobras não tem que pensar nela e tem que pensar nesse país. Então, a discussão que nós fazíamos é o seguinte, quanto ganha o Brasil se a gente construir aqui, a nível de pagamento de salário, de imposto, de consumo e de ganhos tecnológicos? Quanto ganha o Brasil? Agora mesmo tivemos uma briga pública pela imprensa, agora mesmo, há um tempo atrás, quando eu era presidente ainda, com a Vale do Rio Doce, porque eu não me conformava da Vale do Rio Doce importar um navio de 300 toneladas da China quando a gente poderia ter o desafio de construí-lo aqui no Brasil. Ou seja, não tinha mais explicação a gente continuar exportando minério de ferro bruto e comprar aço, sabe, feito na China. Não tinha mais sentido. Esse país, só para vocês terem ideia, faz 19 anos, Rubim, que não produz um metro de trilho. Esse país produzia aqui na SN, na CSN, todos os trilhos que o Brasil precisava. E hoje nós importamos trilho da Polônia, importamos trilho da Itália, importamos trilho da China e não produzimos trilho aqui no Brasil. Não tem sentido. Até porque nós agora retomamos não só a construção de metrôs em várias cidades brasileiras, mas também nós estamos construindo algumas das maiores ferrovias, ou seja, que estão sendo construídas no mundo nesse instante. Nós temos 1.720 quilômetros de ferrovia entre Pernambuco, entre Suape, Pecém e Eliseu Martins do Piauí. Nós temos quase 1.800 quilômetros de ferrovia de Ilhéus a Tocantins, ligando uma ferrovia, a Ferrovia Norte e Sul. Nós decidimos ampliar a Ferrovia Norte e Sul de Anápolis até Estrela do Oeste em São Paulo e de Estrela do Oeste até Pindorama, para que a gente possa ligar o Porto de Itaquia ao Porto de Santos e para que a gente possa fazer um sistema intermodal de transporte nesse país que permita que o custo Brasil nunca mais seja citado como desvantagem comparativa na relação comercial com o Brasil. Bem, esse país que na década de 90 foi tido como um país inviável, este país que teve um presidente francês que ao chegar aqui perguntou que país é esse e as pessoas acharam graça, esse país conquistou uma coisa importante. Esse país conquistou autoestima. Esse país conquistou respeitabilidade. E esse país não quer mais ser inferior a ninguém. Também não queremos ser superior. Queremos apenas sermos iguais. E era para isso que eu tinha vontade de disputar eleições. Foi por isso, Lindeberg, que eu perdi três eleições. E cada vez que eu perdia, eu me sentia mais motivado a disputar eleição. E eu descobri na primeira derrota que eu tive em 1989 que todos os candidatos a presidente da República mentem nas campanhas. Porque fazem campanha sem conhecer o Brasil. Quem sai de São Paulo, pega um voo em Congonhas, desce no Rio de Janeiro e vai na Candelária fazer um comício, não conhece o Rio de Janeiro. Quem sai do Rio de Janeiro, pega um avião, desce em Recife e vai fazer um comício em Boa Viagem, não conhece o Brasil. Quem sai do Rio de Janeiro e vai para Belém fazer um comício, não conhece o Brasil. Então, como é que um candidato disputa eleições? Contrata uma boa produtora, uma boa empresa de pesquisa, faz pesquisa, sabe o que o povo deseja e aí começa a fazer o seu programa de governo. E quando tem um debate na televisão, sabe, cada um decora as coisas que são principais e vão para o debate. E eu descobri que era importante se eu quisesse governar esse país diferentemente do que os outros governavam, era preciso conhecer o Brasil. Foi por isso que depois da derrota de 1989, eu resolvi fazer as caravanas da cidadania. Percorri 91 mil quilômetros de barco, de trem, de ônibus e de carro. E foi exatamente visitando mais de 600 cidades brasileiras, parando, almoçando, jantando, dormindo, que eu pude ter dimensão de como o Brasil, embora seja um país de unidade como nenhum outro do mundo, é um país que tem diferenças culturais extraordinárias. é um país que tem costumes excepcionalmente diferentes e que era preciso aprender para que a gente pudesse governar esse país bem. Porque também este país estava habituado a ser governado para apenas 30% da população. Esse país era dado de barato, que 70% da população não tinha como participar do processo. e nós queríamos provar que era possível governar o país para todos. E que era possível incluir todos no processo de desenvolvimento desse país sem afrontar ninguém, sem tirar nada de ninguém, mas provando que era possível fazer os outros terem uma participação efetiva. Vocês todos estão lembrados que na década de 70 esse país chegou a crescer a 14,5% ao ano. E foi naquela época que se cunhou uma fase, uma frase extraordinária de que o Brasil primeiro precisava crescer, o bolo tinha que crescer, quando o bolo crescesse ia distribuir. Esse bolo cresceu, cresceu muito, nós chegamos a crescer 14,3% em 1973, certo? A China não chegava nem perto de nós. Quando chega em 1980, os indicadores sociais diziam que o povo brasileiro estava mais pobre. Quando eu tomei posse em janeiro de 2003, a primeira coisa que eu fiz foi colocar todos os ministros no avião e visitar parte dos lugares mais pobres desse país, que era para os ministros perceberem que o Brasil não era Brasília das passeatas dos setores públicos, de que o Brasil não era o Brasil apenas da classe média ou daqueles trabalhadores organizados e sindicatos que faziam greve todo dia, toda hora. O Brasil tinha outro tipo de gente que não era organizado de sindicato, que não fazia passeata, que não tinha como ir à Brasília porque nunca tiveram dinheiro nem para comer e que era preciso que as pessoas conhecessem. Eu brincava muito com o Meirelles, o Meirelles foi presidente do Banco de Bosto, fazia tempo que ele não passava pelo Brasil, falaram, você vai ter que conhecer, porque é para aquele povo que nós temos que governar. Não é para quem não precisa do governo, é para aqueles que precisam do governo. Bem, eu penso que nós provamos algumas coisas que eu vou começar a relatar para vocês. Dia 25 de janeiro eu participei do Fórum Social Mundial em Porto Alegre e saí do Fórum Social Mundial direto para o Fórum de Davos. Já naquela época eu era o único presidente que podia ter o privilégio de participar dos dois fóruns. Um fórum da parte da sociedade sabe que reclamava da elite mundial e do outro participar do fórum da elite mundial que reclamava da parte social. E pude fazer o mesmo discurso nos dois lugares. Pude falar da fome com a mesma clareza que eu falei em Porto Alegre eu falei em Davos. E quem vai a Davos sabe que ali não é lugar para falar de fome. Ali está todo mundo de barriga cheia. Sabe? E eu fui mostrar que era possível. E ao mesmo tempo eu lembro como se fosse hoje na volta eu vinha dizendo ao ministro Celso Amorim Celso nós temos que mudar a geografia política e a geografia econômica e comercial do mundo. Não é possível. Não é possível que os mesmos países que detêm o poder a hegemonia das decisões do pós-guerra continuem tomando as mesmas atitudes sem levar em conta que o mundo mudou. Sem levar em conta que do ponto de vista econômico do ponto de vista político o mundo mudou. É só olhar o mapa do mundo que a gente percebe que as forças de 45 não existem mais como eram. Tem outros atores que querem jogar que querem participar e que não estão mais dispostos a ser apenas telespectadores que querem participar do centro de decisões do mundo. É por isso que faz 15 anos que o Brasil pleiteia uma reforma do Conselho de Segurança da Ouro porque nós entendemos que é necessário distribuir geograficamente mais corretamente a participação. Não tem explicação um país como o Brasil não está. Não tem explicação a África não está. Não tem explicação a Índia não está. não tem explicação o site o Japão não está só porque a China não quer. Ou seja, se a gente quiser ter uma governança global que tome decisão e seja respeitada a gente tem que ter uma representatividade mais sólida no Conselho de Segurança. E do ponto de vista comercial eu dizia ao Celso Amorim qual é a explicação que existe de um país do tamanho do Brasil ficar tão dependente da sua relação econômica com os Estados Unidos e ficar tão dependente da sua relação econômica com a Europa e a gente não procura a construção de nova parceria. Porque quanto mais parceiro você tiver mais autônomo você é mais independente você é. E eu lembro vocês devem ter acompanhado aqui nessa na Escola Superior de Guerra você devem ter acompanhado quantas vezes eu fui criticado primeiro quando nós compramos uma guerra para acabar com a ALCA nós não queríamos a ALCA porque a ALCA não era não era um modelo de integração latino-americana ou da América não era a ALCA na verdade era a tentativa de fazer um grande acordo entre Estados Unidos e Brasil que eram as duas grandes economias sabe do continente americano e não estava previsto na proposta da ALCA nenhuma atitude de benevolência como teve na Europa para ajudar os países mais pobres como é que a Bolívia como é que o Equador o Uruguai ou o Paraguai iriam disputar no mercado livre com o Brasil ou com os Estados Unidos qual era a garantia de investimento científico e tecnológico naqueles países então nós resolvemos comprar uma briga apanhamos muito mas vencemos e fortalecemos o Mercosul eu lembro quantas vezes eu li eu não vou falar nada da imprensa porque quando eu falo mal da imprensa eles falam que eu ataco eles quando eles me atacam eles falam que fazem crítica então eu não vou falar os leitores os leitores é que interpretem as coisas aqui mas eu lembro perfeitamente a quantidade de crítica que nós recebemos esse Lula é louco esse Lula é louco esse Lula está pensando sabe que vai fazer comércio com a América do Sul o que ele tem a ganhar com a Bolívia com o Uruguai com o Paraguai é só ver quanto custou a guerra do Paraguai para o Brasil para a gente saber que vale qualquer sacrifício para construir a paz é só ver quantos milhões ou bilhões nós gastamos naquela guerra e eu não sei se já devolveu o canhão porque estão querendo o canhão de volta sabe e prometeram que tem um navio lá que a gente pode procurar que é nosso navio que eles sabem onde está pois bem então é importante que a gente tenha clareza sabe do que nós fizemos nesse país eu vou dar um pequeno exemplo para vocês do que aconteceu eu lembro quando eu fui para a África quanta crítica esse Lula vai para a África o que o Brasil tem que fazer na África já não chega a nossa marinha formando marinheiros da Namíbia ajudando a marinha da Namíbia o que esse Lula vai fazer o que a Namíbia tem o que Angola tem ou seja na verdade nós éramos uma nação em que a nossa cabeça embora a gente tenha conquistado a independência em 1822 a nossa cabeça continuou colonizada ora subordinado a uma orientação portuguesa depois uma orientação inglesa depois uma orientação americana e depois ao seguinte nós ficamos com um complexo de vira-lata nós ficamos com um complexo de inferioridade tudo que era meio de outro país tem mais importância do que nós ou seja a gente sabe a gente aceitava ser tratado como um ser inferior é só lerem o que aconteceu nas negociações da dívida externa para vocês saberem como é que os embaixadores brasileiros e o ministro eram tratados quando chegavam no FMI para a gente perceber quanto tempo nós perdemos todos vocês sabem quanta doutrina foi formada nesse continente contra o Brasil o presidente Chaves era da academia militar da Venezuela e dava aula jovem e o Chaves fala de público que quando ele era da academia militar quando ia fazer um curso lá o militar americano dizia que o Brasil era império que tinha que ter medo do Brasil o que é que explica o empresário mexicano ter medo do Brasil e não ter medo do empresário americano o que é que explica o empresário colombiano ter medo do empresário brasileiro e não ter medo do empresário americano o que é que explica o Chile achar que o comércio dele com os Estados Unidos é melhor que o comércio com o Brasil se não for pura doutrina ou na linguagem que todos nós conhecemos lavagem cerebral e todo mundo sabe que Maquiavel nos ensinou sabe dividir para reinar é sempre muito bom então o Brasil foi visto durante muito tempo como se o Brasil fosse uma coisa ruim para a América do Sul muito como se o Brasil não tivesse interesse pela África o Brasil tinha que importar tinha que lidar com os países ricos é só vocês pegarem a balança comercial que vocês vão perceber que nós temos limite com os países ricos e não temos limite com os países pobres eu vou dar dois exemplos para vocês quando nós chegamos no governo toda a importação e exportação do Brasil sabe com a África era de apenas 5 bilhões este ano de 2011 chegaremos a 20 bilhões de comércio com a África com a América do Sul nós tínhamos um comércio de apenas 15 bilhões de dólares hoje nós temos um comércio de 83 bilhões de dólares com a Ásia nós tínhamos um comércio de 16 bilhões de dólares hoje nós temos um comércio de 112 bilhões de dólares com o Oriente Médio veja tem vários países do Oriente Médio que a última autoridade brasileira que tinha de lá era Dom Pedro II o Brasil não tinha embaixada na maioria dos países africanos Jobim como é que um país quer fazer política se ele não se dá conta de que é preciso estar com os pés fincados lá por que que os americanos fizeram sabe tanta questão de colocar a bandeira deles na lua que era para mostrar sabe a presença deles lá quem tinha chegado lá e o Brasil não pensava assim ou seja com o Oriente Médio a gente saiu de 3 bilhões para 15 bilhões de comércio com a Europa nós tínhamos 29 fomos para 82 menos do que com a América do Sul e os Estados Unidos nós tínhamos 25 fomos para 46 bilhões pasmem é o maior déficit comercial do Brasil é com os Estados Unidos quase 8 bilhões de dólares de déficit e o nosso maior superávit é com a América do Sul que são quase 12 bilhões de dólares de superávit comercial bem então essas essas decisões foram decisões que foram permeando o Brasil do futuro que nós estamos construindo um Brasil que quer construir a paz na América do Sul onde temos fronteiras com todos os países menos com Chile que Equador mas são quase 16 mil quilômetros de fronteira um país que tem preocupação com a Amazônia um país que tem preocupação com 8 mil quilômetros de costa marítima um país que acaba de descobrir o pré-sal um país que agora começa a se mostrar interessado na biodiversidade existente no nosso território um país que começou há pouco tempo a estudar toda a riqueza do solo e do subsolo e um país que sabe e por isso a estratégia de defesa nacional pensada pelo companheiro Jobim é extremamente importante para o Brasil que nós queremos criar para amanhã e para depois da manhã é um modelo que nós queremos deixar para os nossos filhos bem, além além dessas coisas do comércio exterior tinha uma outra coisa importante que era o Brasil se fazer ouvir no cenário internacional eu tenho certeza que os nossos militares que viajam que os nossos ministros sabem a diferença do Brasil de 10 anos atrás e do Brasil de hoje muita gente sabe como era difícil chegar no aeroporto em Estocolmo em Paris que só pelo fato de ser latino-americano já pensavam que a gente era traficante de cocaína e hoje com muito orgulho as pessoas não falam bem no Brasil por causa do Pelé por causa do Carnaval ou por causa das crianças de rua as pessoas falam bem no Brasil porque na hora que precisou mostrar como faz o Brasil mostrou mais do que eles este país que há oito anos atrás era humilhado pelo Fundo Monetário Internacional esse país não só não deve nada ao fundo hoje como esse país emprestou 14 bilhões de dólares ao fundo eu não esqueço nunca Cabral um belo dia que me liga eu ligo ao presidente rato era o nome dele o presidente do FMI um amigo espanhol de primeira grandeza eu falo caro amigo rato eu estou te chamando para para dizer que eu preciso devolver dinheiro do FMI não Lula presidente Lula nós outros não precisamos de plata nós outros queremos ser sócios do Brasil Lula eu falo não eu não quero eu não quero tá bem foi um dos dias de mais orgulho da minha vida o dia que eu pude devolver ao presidente rato 16 bilhões de dólares que o FMI tinha aqui dentro e me ver livre independente e depois mais orgulho ainda o Brasil foi o primeiro país a decidir e acho que o único que emprestou até agora porque os países ricos prometem muito se a África recebesse todo o dinheiro que eles decidem no G8 a África estava emprestando dinheiro para nós é que nem sempre as decisões são colocadas em práticas pois bem uma coisa extremamente importante companheiros é que esse país do futuro que nós estamos construindo ele teve como base central essa característica primeiro da independência do Brasil da diversificação das relações do Brasil eu lembro como se fosse hoje e isso eu conto em todo lugar porque eu acho hilariante aqui deve ter deve ter gente de outros países do mundo que deve ter gente dos Estados Unidos deve ter gente da Argentina do Canadá não sei se vocês já falaram para os argentinos que quando a gente começou a construir Itaipu em 74 eles pensavam que era para inundar Buenos Aires e ameaçar a gente com a bomba atômica mas eu lembro perfeitamente bem o amor o que é independência eu fui convidado para ir em Vian primeiro presidente do Brasil a ser convidado para ir para o G8 eu cheguei em Vian a primeira coisa que eu entendi que eu não comprei era o seguinte eram as oito maiores economias do mundo teoricamente todos democráticos todos eleitos pelo povo agora gente a quantidade de arame de farpado que eu tive que atravessar para chegar lá mas nem se pegar toda a cerca do Mato Grosso do Sul Jobim daria para compensar a quantidade de arame e de policiais e de militares não é possível que você reúna tanta gente de bem e tenha tanto medo alguma coisa alguma coisa está errada tem algo errado bem mas eu fui lá cheguei lá um pátio bonito fui na mesa cumprimentei o rei da Arábia Saudita cumprimentei o Kofi Annan cumprimentei o Tony Bré cumprimentei o Coezume do Japão o Prode da Itália e fui cumprimentando Angela Merkel e fui sentei numa mesa eu Kofi Annan e o Nelson Jobim e o Nelson Jobim e o Celso Amorim aí chega o Bush gente do céu aí que eu vi o que era a subservência quando o Bush chega todo mundo levanta mas levanta como se fosse sabe no meu tempo de criança quando a professora entrava com a palmatória na mão todo mundo levanta eu peguei na mão do Cato e falei nós não vamos levantar ninguém levantou quando eu cheguei por que eu tenho que levantar ele é presidente dos Estados Unidos eu sou presidente do Brasil ele é importante para os americanos eu sou importante para o Brasil então sabe veja que engraçado eu não levantei o Bush cumprimentou todo mundo foi na minha mesa sentou e ficamos conversando porque também é uma lição de vida que eu aprendi nenhum interlocutor respeita o interlocutor que não se respeita se nós não fizermos por merecer respeito ninguém nos respeita se você andar de cabeça baixa ninguém te respeita se você não tiver coragem de encarar o teu interlocutor no olho ele não te respeita e o Brasil não tinha coragem essa é a verdade a gente não tinha coragem a gente tinha complexo de inferioridade bem a partir dessa reunião eu comecei a sentir uma coisa eu queria que vocês atentassem porque quem sabe um dia o Dulce a sociologia vai ter que explicar eu entro numa sala não podia ter intérprete eu não entendia nada do que eles falavam e o meu prazer é que eles também não entendiam nada do que eu falava nada então eu falei bom, está empatado aí me deram um negócio de colocar no ouvido e aí eu aprendi a conversar com aquilo e eu comecei a notar o seguinte quem desses presidentes aí já passou fome qual desses presidentes aí que tomou café até os sete anos de idade só uma cuia de farinha com café preto qual desses presidentes aí já morou na vila carioca e acordou com um metro e meio de água dentro de casa disputando espaço com rato você não sabe o que é um enchente Jobim você levanta de madrugada as baratas querendo subir na cama rato querendo escapar sabe césis boiando por dentro de casa e você tem que levantar meia noite uma, duas horas da manhã e tentar se salvar primeiro você tenta levantar se tiver geladeira levanta a geladeira sabe que é a coisa mais rica que a gente tem fogão cama ou seja eu fiquei pensando qual deles já passou pelo que eu passei e percebi que ninguém tinha passado eu falei sabe eu acho que eu sou tão ou mais importante do que eles e eu acho que eles vão ter que me ouvir e aí estabeleceu-se uma relação de confiança e de respeito e eles começaram a perceber que eu era a única pessoa diferente naquele meio eu na verdade era o único estranho porque a verdade é que aqui no Brasil também eu fui a primeira alternância de poder de verdade eu fui o primeiro ser estranho de um outro segmento social que jamais imaginou chegar à presidência a governar e vocês não acham que é extraordinário o Enzo você foi presidido por um presidente que não tem diploma universitário um vice-presidente que não tem diploma universitário e nós fizemos essa revolução no país sendo os dois que mais fizemos universidade no Brasil são 14 federais mais fizemos escola técnica são 214 criamos o ProUni para 860 mil alunos fizemos um ReUni que dobrou o número de novos alunos nas universidades fizemos um PAC de 41 bilhões de reais para ter tecnologia recuperamos o direito da nossa marinha cuidar da questão nuclear com o respeito que tinha recuperamos a nossa FAB sabe que o avião dela mais moderno chamava sucatão e eu fiquei com pena do primeiro desfile que eu participei de 7 de setembro quando eu vi o jipe do exército com o couro rasgado não é possível que a gente não tenha nossas forças armadas dignamente bem representada bem tratada bem equipada não é possível senão ninguém respeita se o cara percebe que o nosso canhão está enferrujado quem vai ter medo de nós então era preciso restabelecer essa coisa entre nós e foi aí que entrou a verdadeira soberania nacional que foi fazer uma parte do povo pobre ascender de classe social eu viajo muito mundo eu já viajei para 20 países depois que deixei a presidência a única coisa que as pessoas querem saber é que como nós fizemos 39 milhões de brasileiros ascenderem a classe média como nós conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da extrema pobreza ninguém acredita Murilo ninguém acredita porque 39 milhões de pessoas que tiveram ascensão de classe social é mais do que uma Argentina é uma Colômbia ou seja na verdade é um país que em 8 anos ascendeu sabe cresceu e é por isso que o Brasil teve o sucesso que teve na crise mundial que ainda não está resolvida no mundo desenvolvido porque como a gente tinha complexo de inferioridade eles tinham um complexo de superioridade vocês sabem eu não vou dizer vocês sabem como é que eles falavam com a gente vocês sabem na crise econômica eu disse a crise no Brasil vai ser uma marolinha ela vai chegar por último e ela vai embora primeiro e por que que ele ia ser a marolinha porque a política anticíclica que todos fizeram depois da crise a gente tinha anunciado dia 26 de janeiro de 2007 quando anunciamos o PAC era 655 bilhões de reais de investimento que a gente tinha pensado e quando a gente começa a pensar em número meus companheiros é importante que vocês tenham noção do que eu estou falando porque bilhões e bilhões e bilhões a gente começa a nem decorar quando eu cheguei no governo quando eu cheguei no governo em 2003 o BNDES emprestava só 33 bilhões de dólares de reais todo o dinheiro do BNDES em 2003 para emprestar era 33 bilhões o ano passado fechamos com 169 em 8 anos do meu governo o BNDES emprestou 632 bilhões de reais e somente no segundo mandato 460 bilhões de reais contra 170 bilhões do começo do governo a Caixa Econômica Federal ela saltou de 23 bilhões para 175 bilhões e o Banco do Brasil meu caro Ricardo Flores o Banco do Brasil hoje ele sozinho tem todo o crédito que o Brasil tinha todinho em 2003 o Brasil tinha em 2003 384 bilhões de dólares de crédito 190 milhões de brasileiros bancos públicos e privados 380 bilhões de reais era o crédito disponibilizado para o povo brasileiro hoje não sei se vocês viram no jornal eu vou ler para vocês o Brasil hoje tem 1 trilhão 834 bilhões de reais disponibilidade para crédito estamos quase a 50% do PIB de crédito isso explica um pouco o milagre brasileiro isso explica um pouco a ascensão sabe foram até agora até junho deste ano somados meus 8 anos com esses 6 meses da presidenta Dilma são 16 milhões e 600 mil empregos com carteira profissional assinada o menor índice de desemprego aqui no Rio de Janeiro certamente da história 6.2 contra 9.7 nos Estados Unidos 6.2 contra 20% na Espanha e na juventude espanhola 40% pois bem o futuro deste país já chegou o que nós precisamos é não permitir que tenha retrocesso porque essa camada pobre que teve ascensão social não quer voltar atrás quem conseguiu eu lembro da crise da indústria automobilística eu lembro até liguei para o presidente Obama eu falei presidente Obama nós precisamos agir rapidamente precisamos fazer medidas anticíclicas nós não podemos deixar as indústrias quebrarem sabe aí eu liguei para o Dida do Banco do Brasil e falei o Dida nós precisamos sabe financiar carro usado porque se o pobre não vender o carro velho ele não vai comprar o carro novo e o Dida falou mas nós não temos expertise eu falei o que é expertise eu eu pensei que era eu pensei que era perdiz a gente a gente não tem experiência presidente de vender carro usado não nos demos com isso então falei sabe uma coisa e quanto custa para formar um expertise ah vai aí um ano um ano e meio presidente para formar um cara falei então vamos comprar uma expertise pronta estamos lá na decisão de comprar 50% do Banco Motorantim que tinha uma carteira de carro usado de 90 bilhões de reais a indústria automobilística ela queria vender carro mas não queria aumentar a prestação e eu cansava de dizer ô Deus mil pelo amor de Deus caramba o pobre não está preocupado com o valor final do carro o pobre não quer saber se ele custa 60 ou 70 o pobre quer saber se a prestação vai caber no contra-cheque dele então vamos aumentar a prestação para vender carro você não quer vender carro aí você sabe ô Pesão tem gente que trabalha com a gente que fala assim não mas presidente o cara vai comprar um carro financiado em 5 anos presidente o carro vai ficar depreciado sabe depois ele não consegue vender eu falei isso é bobagem ou de intelectual ou de gente muito rica que troca de carro todo ano porque o pobre mesmo quando não tem gasolina ele empurra com a mão e fica passando flanelinha na calota do carro no para-choque aquilo é uma paixão para ele gente é uma paixão eu lembro que quando nós propusemos desonerar o material de construção civil que era para fomentar a construção civil aparece alguém Jobim fala o seguinte ah presidente lajota é coisa de rico azulejo é coisa de rico você é embestido rapaz que coisa de rico pobre se puder coloque azulejo na cama pobre gosta de azulejo até o teto gente e quanto mais colorido melhor acabar com essa bobagem de que pobre gosta de coisa de segunda de que pobre gosta de comer peixe de frango pescoço ele quer comer coxa sobre coxa filé mas se criou a mania de que não essa parte da sociedade tem que tem que ficar aí porque ela não precisa mesmo ora quando nós fizemos a ascensão dessa gente aconteceu o milagre brasileiro vocês estão lembrados que dia 28 de dezembro de 2008 eu fui para a televisão fazer apologia do consumo não sei quantos presidentes no mundo teriam coragem de fazer o que eu fiz eu fui até alertado pelo meu pessoal de comunicação cara preciso tomar cuidado porque eu estava vendo na imprensa o seguinte manchete povo não vai comprar porque está com medo de se endividar e perder o emprego e essa manchete era feita pela federação do comércio que no mínimo era de uma ignorância total e absoluta Sérgio se eu descubro que está com dificuldade eu não tenho que mostrar dificuldade eu tenho que contar como resolver como resolver a dificuldade eu fui para a televisão fui para dizer o que olha companheiros é verdade companheiros é verdade que você pode perder o seu emprego mas se você não comprar você pode perder o emprego com mais facilidade então você tem que ir a compra compre com responsabilidade faça somente a dívida que você pode pagar porque se você não comprar a empresa não vai produzir o comércio não vai comprar e você vai não falei vai se ferrar você vai perder o emprego de verdade então vamos às compras ou seja aquilo na verdade fez com que esse país fosse um país tão extraordinário que a classe presta atenção no milagre gente a classe C e a classe D do norte e do nordeste consumir o mais do que a classe A e a classe B do sul e do sudeste brasileiro ora por quê? porque na hora que o povo teve acesso ao mínimo necessário o povo vai comprar o quê? um pobre quando pega 10 reais ele não vai comprar dólar ele vai comprar o quê? feijão arroz ele vai comprar leite ele vai comprar coisa para levar para dentro de casa daí o milagre do bolso da família quando disseram que era esmola somente o ignorante me desculpe o imbecil é capaz de achar que porque a gente estava dando 100 dólares para um pobre ele ia parar de trabalhar e que não dava para comprar nada possivelmente se a gente sentar em um bar tomando uísque depois do quarto quinto uísque a gente vai dar 100 reais de gorjeta mas dê 100 reais na mão de uma mãe que tem dois ou três filhos para ver o milagre da multiplicação para ver o que ela vai comprar para levar para casa eu lembro das críticas que eu recebia porque está dando está dando está dando dinheiro para o pobre vai virar vagabundo não vai trabalhar mais vocês já ouviram mais falar de frente de trabalho nesse país? vocês estão lembrados daquela fotografia do nordestino tirando terra de um lado da estrada e colocando para o outro numa seca na outra seca pegava a terra e devia de volta estão lembrados? acabou nunca mais vocês ouviram falar de frente de trabalho nunca mais eu lembro de um dia de uma cena fantástica uma senhora dizendo o seguinte o que significava o Bolsa Família para ela para um cara de elite era esmola ela dizia eu tenho duas netas eu comprava um lápis e cortava no meio metade para cada uma agora com o Bolsa Família eu compro uma caixa de lápis para cada neta a coisa mais importante do que isso a coisa mais revolucionária do que isso vocês acham que se não fosse o conhecimento profundo que nós adquirimos do Brasil a gente iria fazer o programa Luz para Todos o programa Luz para Todos já consumiu quase 14 bilhões de reais do governo agora somente quem viveu a luz de candeeiro sabe o significado de um programa como Luz para Todos certamente o pessoal da FAB que faz o correio sabe e viaja sabe certamente o exército sabe a marinha sabe nas suas andanças pela Amazônia e pelos grotões desse país quem nasce vendo novela não tem dimensão do que é uma mulher cozinhar num fogão de uma boca a luz de um candeeiro costurar um botão a luz de candeeiro dar banho num neném a luz de candeeiro você não tem noção e nós já investimos 14 bilhões de reais já colocamos 1 milhão e 300 mil quilômetros de cabo dá para enrolar 33 vezes a lua já colocamos 6 milhões de postes e já colocamos 1 milhão de transformador tudo de graça e já geremos 461 mil empregos regionais eu lembro do crédito consignado eu durante a vida inteira fiz reuniões com economistas dos melhores o genuíno participou comigo pelo menos duas 80 porque economista é um bicho sabido quando é de oposição olha você não tem noção como a gente sabe tudo como é oposição porque a gente não precisa falar eu faço você fala eu acho eu penso eu acredito quando você está no governo você não acha você não pensa e você não acredita você faz ou não faz e um dia eu estou debatendo com os banqueiros e eu perguntei para os banqueiros por que que não empresta dinheiro para pobre porque pobre não dá garantia porque no Brasil tem uma coisa engraçada o critério como o Brasil passou muito apertado de 80 até 2000 devendo para o FMI todas vocês estão lembrados que a cada 3, 4 meses você vê no jornal delegação do fundo desce no aeroporto do Galeão para conversar com o ministro e ali dizia o que a gente deveria fazer é verdade isso se metia no orçamento da república dizia que a gente não podia fazer estrada eu fui agora ao Congo proibir o presidente do Congo a fazer uma estrada porque deram para o FMI e aqui eles vinha e falavam pode isso não pode aquilo e dizia mulher todo dia uma vez no Rio outra vez lá em Cumbica uma vez no Rio outra vez em Cumbica que era para enganar o esquema de segurança atentado aqui no Brasil nunca teve o que aconteceu esse país não conseguia dar um salto de qualidade e só emprestava dinheiro para quem não precisava de dinheiro o Brasil era assim você ia pedir emprestado as exigências do banco era de tal ordem que você cumprisse e você emprestava dinheiro para o banco bom então quando nós tiramos o crédito consignado é o seguinte o pobre precisa ter acesso a dinheiro o que ele tem para dar de garantia eu achava que ele tinha cara porque pobre presta atenção na coisa que eu vou dizer para vocês pobre paga porque ele só tem como patrimônio o nome e a cara e ele sabe que ele não pode passar muitas vezes na frente da padaria que ele deve um outro bacana que pega um bilhão no banco aí é prazeroso falar que deve é malandro esse é esperto esse empresário sabe da coisa pegou um bilhão e não pagou está protelando o pobre não o pobre paga e o que nós oferecemos a folha de pagamento vamos emprestar dinheiro para a pessoa a cada mês desconta na folha de pagamento um percentual não pode ser mais que 30% do orçamento para que ele que antigamente o banco do Brasil meu caro Ricardo Flores emprestava dinheiro para os funcionários mas depois o pessoal recebia pelo banco e o pessoal nunca mais recebia pagamento porque o banco descontava tudo não é verdade tem gente que recebia envelope de pagamento zero, 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 zero todo mês e nós então resolvemos mudar no máximo 30% sabe quanto nós emprestamos até agora Jobim? 145 bilhões de reais isso é dinheiro que está no comércio dinheiro que está comprando comida dinheiro que está comprando sapato meia dinheiro que está colocando as mulheres estão indo mais em institutos de beleza porque quando o Bolsa Família chega na cidade a primeira coisa que surge é o instituto de beleza porque se a pessoa está com fome e não se cuida está desgraçada ou seja todo mundo aprendeu com o Paulo Freire que a comida deixa as pessoas bonitas a bochecha fica cheia rodada é só ver o nosso diretor aqui é de Santa Catarina né aqueles galeguin com a bochechinha vermelha cheia parece uma maçãzinha aquilo é porque comeu gordura de porco crua agora vai na minha terra para você ver os coitadinhos comendo feijão com farinha como eu barriga deste tamanho a perninha deste tamanho é agora estou bonitão assim mas não era assim quando eu vim então o que a gente está percebendo é que as pessoas estão sentindo prazer de ser brasileiros sabe os aposentados eu lembro de uma coisa aqui deve ter aposentado eu lembro de uma coisa quando nós decidimos emprestar dinheiro do crédito consignado para os aposentados aparece um sábio e falaram assim pra mim presidente aposentado morre eu falo mas nós também morremos só que o aposentado morre mas tem a velhinha que recebe a pensão e quem paga é o governo não tem como o governo perder gente ou seja emprestamos dinheiro para 10 milhões de aposentados 27 bilhões de reais aí falaram assim pra mim presidente se eu estou emprestando dinheiro para aposentado ele vai gastar com o neto gente mas eu vou gastar com quem quiser é mas ele está comprando viagra olha o problema dele olha eu vou não sou eu que vou dizer para ele não tomar sabe então ou seja no fundo no fundo nós quebramos os tabus e os preconceitos que estavam sendo criados nesse país sabe e o país votou a ter graça tem algum italiano aqui? então vou falar mal de italiano que é bom falar pelas costas o Sérgio estava comigo lá em Copenhague para conquistar as Olimpíadas vamos lá alugamos um quarto menor do que essa mesa aqui ficava Sérgio Nusman eu Eduardo Paes João Avelange e o convidado aí estou lá conversando um dia atendemos quase 50 pessoas aí ô Jorginho chega um italiano 50 não sei das quantas o cara entra me cumprimentou boa nascera boa nascera vai bene vai bene meu italiano chega essas duas palavras só aí o cara começa a falar comigo e o cara começa a dizer não, o Brasil não pode fazer Olimpíadas porque o Brasil tem criança de rua porque o Brasil tem muito assalto porque o Brasil não tem segurança porque o Brasil o cara descarrilhou 20 minutos criticando o Brasil esse cara levantou o João Avelange tinha uma avisada desse cara não presta Lula não presta mas eu falei vamos ouvir gente aí depois que ele falou eu com toda a paciência do mundo eu falei companheiro eu vou lhe dizer uma coisa só tem uma delegação aqui em Copenhague que tem obrigação moral de votar no Brasil são vocês se vocês italianos não levarem em conta que o Brasil tem 30 milhões de italianos e descendentes de italianos que talvez seja a maior população italiana fora da Itália e se você que é delegado não proporcionar ao povo italiano do Brasil de participar das Olimpíadas você realmente está traindo o seu povo então é o seguinte eu não vou nem lhe pedir voto você tem a obrigação de votar na gente tchau e bênção não sei se ele votou mas quando nós ganhamos foi o primeiro a correr e me abraçar posso bem posso não ter ganho voto bem esse país do futuro e eu vou parar por aqui porque você veja que tem muito papel aqui esse país do futuro ele está sendo consolidado acho que as bases fundamentais no Brasil estão colocadas quando nós deixamos o governo e a presidenta Dilma ajudou a construir isso no governo passado nós temos um PAC para 2014 de 965 bilhões de reais nós temos investimento da Petrobras de 224 bilhões de reais ela vai inaugurar até o final do seu mandato mais 200 escolas técnicas certamente nós vamos inaugurar muito mais universidades esse país vai ser anunciado logo logo por ela uma nova política industrial para tornar o Brasil mais competitivo na área de manufaturados este país quanto mais chinês comer quanto mais africano comer quanto mais indiano comer melhor para nós porque tem país maior do que nós em extensão territorial mas ninguém tem a quantidade de terra agricultável que nós temos ninguém tem a quantidade de água que nós temos e ninguém tem a quantidade de fotossíntese que nós temos é só dar aquela maçã que você me dá para ele que eles vão perceber do que o Brasil é capaz então esse país não tem que ter nenhuma preocupação com o futuro precisamos ter preocupação de não permitir que haja retrocesso porque você sabe que tem gente tem gente que tosse para as coisas não dar certo esse negócio de que a oposição vai contribuir não acredito não não acredito não a oposição é que nem jogador que está no banco de reserva você pensa que ele é amigo do que está jogando mas ele está doidinho porque se contou de não é verdade quando você ouviu o cara de oposição falar não estou torcendo para dar certo não acredito não é o inverso eles estão torcendo para a inflação voltar eles estão torcendo para o emprego aumentar cada número que dá outro dia fizeram uma pesquisa porque sabe como que é antes das eleições a Dilma era um poste só o Lula acreditava na Dilma era um poste nunca fez política nunca participou de nada depois que ela ganhou eles se autodeterminaram amigo dela e o inimigo ah ela é diferente dele ah não precisava ser especialista para saber que ela é diferente de mim não precisava ser especialista não precisava ser especialista todo mundo sabe todo mundo sabe que nós somos diferentes onde é que nós somos iguais na afinidade ideológica no compromisso com o país no compromisso programático de desenvolvimento desse país na relação com os nossos governadores na relação com nossos prefeitos no que nós queremos para o futuro aí sim nós somos afinados aí tentaram criar uma intriga entre a Dilma e eu aí eu disse para a imprensa não vão criar intriga porque o dia que tiver uma divergência entre eu e a Dilma ela está certa acabou a divergência não tem divergência então eu acho que vocês podem ter certeza de uma coisa eu estou com 65 anos de idade possivelmente mais velho do que muitos de vocês que estão aqui eu vivi muito tempo do outro lado dentro de fábrica quando houve 31 de março de 64 eu estava dentro de uma fábrica com 17 anos ia fazer 18 anos dentro de uma fábrica eu não vejo nenhum momento que o Brasil tenha igual a esse é um momento extraordinário primeiro de relação com os outros eu já fui a quatro países africanos depois que deixei a presidência se o Brasil souber trabalhar com a África a gente não só estará ajudando o continente africano e o Brasil precisa começar a descobrir que o Brasil é um país grande em 2016 nós seremos a quinta economia mundial se tudo der certo nós vamos passar a Inglaterra e passar a planta aí eu acho que eles vão acabar o G8 para não chamar o Brasil sabe não tem problema nós não queremos brigar com os Estados Unidos que é um parceiro extraordinário para nós é uma pena que os Estados Unidos não enxergou o Brasil ainda é uma pena que os Estados Unidos não tem enxergado o Brasil com a sua dimensão e com a sua grandeza e é uma pena que o Brasil não tem enxergado a África com a grandeza que o Brasil tem que enxergar em 1750 ou até antes a cidade de Lagos na Nigéria que é 37 mil habitantes e 3.700 eram brasileiros nós fomos expulsos da África nós não saímos da África nós fomos expulsos a pretexto de combater a escravidão na verdade combater a escravidão era a palavra mágica para tirar o Brasil da África e eu acho que o Brasil tem que voltar para a África porque é uma identidade cultural muito forte há uma vantagem comparativa ele se sente igual a nós e nós nos sentimos iguais a ele o nosso povo é o resultado dessa mistura extraordinária dos negros dos brancos e dos índios o potencial do Brasil ser exportador de serviços é extraordinário para ajudar a desenvolver a África sobretudo na questão energética o Brasil trabalhar a integração pasme Jovem você que é ministro da defesa não sei se você sabe que em 500 anos de história a primeira ponte construída entre Brasil e Bolívia foi no meu governo em 500 anos Sérgio Cabal a primeira ponte com o Peru foi no meu governo ou seja na verdade isso demonstra o quanto nós estávamos descostas por nossos amigos e todo mundo sonhando ser admirado pelos grandes já teve um tempo que nesse país aqui havia uma disputa quem era que ia passar uma noite em Campo David é verdade gente esse tempo passou o Brasil quer ter relações harmônicas com todo mundo o Brasil é um país de paz eu lembro quando nós construímos o conselho de defesa Jovem o primeiro presidente que eu falei que ia construir o conselho de defesa foi para o Bush ele olhou assim meio estranho eu falei nós vamos criar nós vamos criar porque o Brasil tem responsabilidade em manter a paz nesse continente e a gente não mantém a paz se as pessoas tiverem medo de nós a gente mantém a paz se eles tiverem confiança em nós porque tem dois tipos de respeitabilidade vocês militares sabem você pode ser respeitado porque você hierarquicamente é superior ao teu subordinado e trata ele maravilhosamente bem mas ele respeita porque você sabe como andar ou você pode ser comandante porque você é bruto com as pessoas aí não vale porque aí é medo e a nossa política é a política de construir uma relação de respeito eles têm que confiar em nós e nós temos que confiar neles nós não queremos uma relação hegemônica com ninguém nós queremos construir uma parceria com eles eu acho que está no caminho extraordinário Jobim essa construção e a África é o nosso passo do passo eles estão ávidos estão ávidos agora mesmo eu estive na Guiné e o presidente Alfonso dizia para mim presidente Lula nós não queremos fazer negócio com os chineses nós queremos fazer negócio com os brasileiros nós temos identidade com os brasileiros e assim vale para toda para toda a África do Oceano Atlântico o oceano não é um um empecilho o oceano é o caminho então esse país do futuro meus companheiros nós já estamos construindo eu vou dar um exemplo aqui do 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 país do futuro o batalhão de engenharia do nosso exército quando eu cheguei na presidência não tinha sequer uma daquelas máquinas de emboecimento camão ali aquela como é que chama aquela bitoneira não tinha nenhuma bitoneira o Enzo sabe disso hoje o nosso batalhão de engenharia está tão preparado que algumas empreiteiras estão com medo da disputa não sei como é que vocês não entraram para fazer um campo desse da Copa do Mundo bem a nossa marinha o Moura sabe como é que estava o nosso projeto em Aramá ou seja era anos que colocava 5 reais tirava 20 anunciava 2 tirava 30 ou seja era uma coisa graças a Deus acho que está cumprindo sabe e todo ano tem um dinheirinho lá para tocar o submarino parece que virou realidade os helicópteros parece que viraram realidade definitivamente vai sair a construção aqui no Brasil e as nossas voças armadas o nosso exército que também o ministro Jobim está recompando acho que a estratégia nacional de defesa é o que a gente pode dizer a cara do futuro que a gente quer a gente não quer umas forças armadas sabe fazendo política mas a gente não quer umas forças armadas subalterna sem força desacreditada diante do seu povo e diante dos vizinhos nós queremos as forças armadas bem preparada bem treinada bem equipada e bem respeitada é isso o futuro do país com a sociedade civil e evolução e este país nós já construímos sabe ele não pode é parar e eu tenho tenho a convicção por tudo que eu conheço da presidenta Dilma por tudo que eu conheço do ministro Guido Mantega e por tudo que eu conheço do governo o Brasil não tem retorno quem não gosta do Brasil vai ter que ver o Brasil virando a quinta economia mundial vai ter que ver o Brasil está exportando cada vez mais vai ter que ver o Brasil exportando manufaturado e vai ter que ver o Brasil ocupando mais espaço eu por exemplo não aceito a ideia de que a gente não tenha que melhorar a governança mundial nós não temos e não podemos concordar com o que foi feito agora na Líbia porque hoje foi lá amanhã pode ser em outro lugar ou seja se a gente tivesse uma instituição multilateral forte um conselho de segurança forte aquilo não iria seria uma mesa de negociação esse negócio de alguns ter direito de veto a mim não é grata ou somos todos iguais ou a governança mundial corre sério risco portanto meus queridos companheiros e companheiras eu quero agradecer a dona Rosângela que propôs o meu nome aqui para ser convidado quero agradecer a vocês que aceitaram a minha convocação e quero me colocar aqui agora à disposição de vocês para um debate eu trouxe até um paper aqui para falar de estratégia de defesa mas quando eu cheguei aqui que eu vi o Jobim e vi os três comandantes eu falei quem sou eu para falar de estratégia de defesa na frente deles então eu recolhi meu papelzinho aqui na minha humildade e vocês falarão de estratégia de defesa muito obrigado gente aplausos 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 para falar de estratégia de estratégia